Xiaomi bota a Apple pra mamar Um fato, uma religião, uma parada inegável pelos pináculos da sociedade Do inglês, Xiaomi puts the apple to suck Do espanhol, Xiaomi pone la manzana to par Do grego, eu não falo grego E a empresa do grão de arroz se cansou de colocar a Apple pra mamar E foi atrás de outras empresas de vários ramos diferentes Fazendo cafeteiras, repetidores Wi-Fi, canecas, chaleiras, tênis, sapato, vibrador Tudo que vocês imaginam, a Xiaomi fabrica em sua fabriqueta maldita de produtos cabulosos E depois de muitas pesquisas árduas de mercado A Xiaomi percebeu que estava perdendo uma grande oportunidade de botar empresas de cosméticos Para mamar igualmente como ela faz com empresas de telefonia móvel Ela deu uma olhada pro lado, deu uma olhada pro outro E viu aquela, aquela, aquela escova maravilhosa A, a Foreo, a Foreo O tesão de todas as menininhas maravilhosas que são blogueiras de moda A escova ultrassônica de limpar a pele E aí a Xiaomi pensou Como é que eu vou colocar esse produto ocidental de Otálio pra mamar Custando 14 vezes menos o preço que ele custa? Eu tenho nas minhas mãos, meus queridos A Xiaomi em Face Que nada mais, nada menos É que uma cópia é descarada na Foreo Mas custa 4 vezes menos E faz melhor e mais barato É, obviamente a Xiaomi botando a Foreo pra mamar também Oi meninas, tudo bom? Hoje o vídeo é pra botar a Foreo pra mamar É pra botar indústria de cosméticos e coisas maravilhosas Para mamar Porque hoje teremos um teste maravilhoso na vida real Da Fo... Desculpe! Da escova de limpeza de pele ultrassônica Xiaomi em Face Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu belo rostinho Olha só que belezinha Olha, parecendo moranguinho Todo cheio de coisinha de craca na pele Parecendo a pelezinha de um pedreiro Parecendo a pelezinha de quem não toma banho há 14 dias Talvez eu esteja, talvez não, não sei Talvez sim, talvez não Eu vou passar esta belezinha vinda diretamente da China Livro de coronga vírus Pra ver se isso aqui funciona mesmo E nada melhor que um teste na vida real, não é? Hum, 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 hum Cara a sua boca! Resumindo, meus queridos A Em Face é um pedacinho de plástico com silicone industrial Muito cheio de tecnologias maravilhosas A minha unidade tá na cor cinza Ela tem um degradê maravilhoso e tão gostoso de passar no rosto Com três camadinhas de esponjinhas E este silicone faz uma massagem ultrassônica na sua pele, meu querido Essa massagem é uma massagem que combina os movimentos circulares De um motorzinho que tem dentro dessa escova Que cavalarmente arrebenta com a boca do balão De todos os poros do seu rosto Eliminando toxinas, impurezas, drogas E outros tipos de coisas químicas Como a larva de Xenobil Pra deixar o seu rosto limpo, branquinho e muito saudável E a Xiaomi botando geral pra mamar Não para por aí não, meus queridos Porque essa escova que em Face Ela possui uma proteção IPX7 contra a água E você pode manter essa escova debaixo da água De um metro por até 30 minutos de submersão Ela aguenta um banho Ela aguenta qualquer tipo de desafio Ela é a prova de lágrimas de fãs da Apple E essa escova promete botar o seu rosto para mamar E nesse momento você deve estar se perguntando Mas como diabos funciona esta maravilha Este pináculo da tecnologia móvel ou de caro? Eu explico pra vocês, meus queridos Aqui embaixo na parte da escova Nós temos um buraquinho Um orifício por onde entra o carregador da escova É só você carregar em qualquer powerbank Ou qualquer coisa que tenha energia elétrica E você tem uma carga completa em mais ou menos uma hora E esta carga completa consegue te dar até 30 dias de uso moderado Se você usar ela por 90 segundos por dia Usando ela na velocidade de 1 a 2 É, essa esponjinha tem 3 velocidades de motor 3 vibrações diferentes pra você se deliciar Com 3 intensidades diferentes E limpar a sua pele com 3 níveis de profundidade A camada de cima é chamada de camada precisa Onde você pode fazer limpezas precisas e mais delicadas No canto dos olhos A do meio é uma limpeza destinada para bochechas e nariz Onde você precisa de uma limpeza intermediária E as escovas de baixo, as cerdas de baixo São uma limpeza um pouco mais pesada Pra você passar em partes mais duras Como as partes de baixo da bochecha A ponta do nariz e a testa Que ficam mais oleosas E são mais resistentes à ação da abertura dos seus poros Pela em face Uma delícia tecnológica Que tem apenas um único botão central que você segura Ele vibra mais que os brinquedinhos da sua amiga E-girl da internet E agora meus queridos É a hora que todos vocês esperam É a hora mais deliciosa do vídeo Onde eu, o gordinho maravilhoso Vou até o banheiro Com uma sedose brilhante Água mineral de caixa d'água com rato Do meu prédio Pra deixar o meu rosto bem abertinho de poros Eu recomendo um banho Super na temperatura morna por 10 minutinhos E aí eu volto para mostrar Como você pode usar a Xiaomi Face No seu dia a dia Com essa cara cheia de cravos, espinhas E coisas tóxicas do youtuber De tecnologia mais tóxico do Brasil E depois eu vou mostrar para vocês o resultado Da minha pelinha desbebê Não é mesmo? Olha que bonitinho Vamos lá Vamos tomar um banho Aperta, aperta Vê se tem caroço Cadê meu pau? Cadê meu pau? E agora que eu já tomei o meu banho Já estou cheiroso, limpinho E com cheiro de sabonete dove E depois do hipogloss aplicado na virilha Para não assar Vamos fazer esse teste lindo Da Xiaomi em Face Se ela funciona comigo Que tem o pele de pedreiro cascuda Vai funcionar muito bem Com você e com a sua namorada E com todo mundo Que comprar isso aqui Inclusive se você tiver interesse Em comprar num preço maravilhoso Vou deixar o link na descrição Com desconto duro de caro E sem coronavírus O que é o mais importante Compra aí para ajudar o tio A pagar a ração do gato E depois que eu passei A experiência torturante De assistir 419 blogueiras diferentes Falando Oi meninas, tudo bom? O recebido de hoje É essa escova Para a gente limpar o... Então é só ficar atento Ao seu tipo correto de pele Sabendo dessa informação Periclitantemente importante É só você tomar cuidado E não machucar a sua pele à toa Ok? Se você tiver uma pele mais sensível Use na velocidade de 1 E se você tiver uma pele Mais cascuda de pedreiro Que nem eu Pode usar na velocidade De 2 para 3 Dependendo do seu tipo de pele Assim que você passar na pele Você tem que passar devagar Não pode apertar muito a escova Porque o segredo dela Não é força E sim Toda a tecnologia Que está inclusa nela Essa escova possui um motor sônico Que tem diferentes padrões de vibração E usa também as ondas do ar As ondas sonoras Não só as ondas de vibração Mas as ondas sonoras Então é uma limpeza profunda Que vai fazer com que Estas pequenas microcerdas de silicone Entrem no seu rosto Abram seus poros Desobstruam seus poros E essas ondas de som Vão ajudar a sujeira a sair Com mais facilidade Promovendo até um clareamento De pele instantânea Para você que quer tirar Esse aspecto de pele suja Que a gente sofre muito Em cidades poluídas Não se esqueçam Que vocês só podem passar Por 90 segundos Isso aqui E depois vocês podem repetir O processo outro dia A recomendação É que vocês usem Isso aqui diariamente E não abusem muito De um dia para o outro Não façam limpezas Muito pesadas E sim Essa escova em face É muito recomendada Para você Que é mulherzinha E vai precisar Tirar maquiagem todo dia Ela ajuda muito A abrir os poros da pele Para você poder tirar maquiagem E meus caros amigos Adivinha só O que eu aprendi Nessas semanas de uso Com a Xiaomi em face Testando um produto Que obviamente não é um smartphone Ou um tablet Que são carro-chefs aqui do canal E que me ensinaram Muitas coisas sobre o mundo Dos cuidados pessoais Coisa que eu realmente Não sou muito fã Olha que beleza Esse produto parece Só uma escovinha boba Mas é um produto muito avançado E ainda por cima Essa escova tem um motorzinho Muito cabuloso Cheio de tecnologias avançadas E que consegue vibrar De duas formas diferentes Aliadas ao mesmo tempo A gente tem uma vibração mecânica Que move as cerdas Contra os poros do seu rosto E nós temos uma vibração Ultrassônica Que vai abrindo os poros Da sua pele E vai eliminando bactérias Durante o processo Essas cerdas de silicone São usadas Com o mesmo material Que cirurgiões usam Para abrir os corpos As pessoas enquanto estão fazendo Aquelas coisas horrorosas Que são cirurgias Mas esse material Não pega bactéria Pode sobreviver a ambientes Bastante contaminados E vai deixar a sua pele Livre de qualquer tipo De contaminação Ou dermatite O que é uma coisa muito legal E eu que sou um homem Que não costumo me cuidar Comecei a me cuidar mais E comecei a perceber Uma diferença muito legal Na minha pele Nos dias que eu usei Percebi minha pele Muito mais clara Muito mais limpa E muito mais bonita E eu estou tirando Aos poucos Essa cara de morango passado Que eu tenho Espero que com esse vídeo Eu tenha ajudado vocês Nessa experiência maluca De tecnologia Se você gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos Que também acham Que a Xiaomi bota a Apple E todas as outras marcas Para mamar Um grande abraço Viva a Xiaomi E até o próximo vídeo